Quero aqui, Sra. Presidenta, chamar a atenção de um assunto que V. Exª, inclusive, no dia de ontem, chegou a frisar, às vezes da forma até veemente com que tenho me posicionado sobre essa questão. E falo isso, minha cara senadora, porque tive a oportunidade de receber, essa semana, um importante estudo sobre as condições meteorológicas e nos assustou mais ainda essa condição por conta da expectativa de chuvas para a Bahia somente no mês de outubro desse ano, o que consequentemente nos levará a situações extremas. Fiquei feliz na última segunda-feira, essa segunda-feira agora, próximo passado. Não pude participar do evento lá na cidade de Aracaju, até por outros compromissos, mas o nosso governador estava lá, diversos secretários, outros parlamentares, onde a Presidenta Dilma apresentou a proposta de um recurso de R$ 2,7 bilhões para que isso pudesse ser utilizado nos próximos seis meses, de forma acelerada, emergencial e contundente. E me alegra mais ainda, senadora Anamélia, que o pleito nosso aqui foi um pleito de liberação de recursos, óbvio que para ações emergenciais, mas majoritariamente para ações perenizadoras, que é importante. Se nós estamos falando que essa estiagem é a maior estiagem, ou é a mais dura, poderíamos dizer assim, estiagem dos últimos 30 anos, se atacarmos esse momento só e somente só com ações emergenciais, talvez daqui a 30 anos, que eu com certeza estarei vivo graças a Deus, mas não aqui no Parlamento, outro parlamentar da Bahia, poderá estar aqui de volta reclamando das condições de convivência com a estiagem desta época. Então, eu quero ter a oportunidade de contribuir para que, para esses próximos 30 anos, os senadores da Bahia possam aqui do plenário, meu caro Acerco Guaz, anunciarem aqui as grandes obras que perenizaram as ações de convivência com a seca. Seca não se acaba. Se a gente imaginar, a Bahia tem 266 municípios no semiárido. Desses 266, hoje nós temos mais de 200 nessa situação de emergência, dos 266 do semiárido. Então, portanto, medidas para construção de sistemas simplificados, medidas para construção de adutoras, medidas para construção de barragens, medidas para limpeza de aguadas, tanques, portanto, a chegada de máquinas, o pagamento do seguro safra. Hoje, meio-dia, por exemplo, eu falei com a rádio, falei pela rádio para a região de Irecê, a nossa chamada conhecida até como região do feijão. Ela ficou mais conhecida, sim. Eu tive a informação de que diversos municípios ainda não tiveram acesso ao seguro safra. Portanto, já apontado, já levantado, minimamente, eu até, foi um trabalho, senador Ana Amélia, que eu tive a oportunidade de fazer minuciosamente. Trouxe um técnico da Secretaria de Agricultura do Estado para cá, fizemos num pente fino, acertamos com o governador, para que o Estado pudesse até quitar a dívida de agricultores ou a dívida de municípios, para a gente agilizar esse processo. O ministro Pepe Vargas foi ultra solícito, portanto, atendeu de imediato. Então, portanto, nós estamos agora, de forma muito mais até, eu diria, conjunta, promovermos a liberação desses recursos e mais. E é um encontro da proposta que nós aprovamos na Comissão de Agricultura dessa Casa, para que não só o seguro safra seja liberado, mas que nós, além do prolongar da dívida, tenhamos a oportunidade de discutir a anistia e a liberação de crédito emergencial. Porque, senão, esse agricultor, seja ele do sul, seja ele do norte, do nordeste, nos lugares onde nós estamos enfrentando problemas de seca ou problemas até de enchentes, a gente tem a oportunidade de socorrer essas pessoas no momento difícil, mas, ao mesmo tempo, chegar com a política capaz de dar a ele a esperança da convivência para o amanhã, a esperança da continuidade da sua vida naquela região. Há uma cidade na Bahia que tem nos preocupado, porque todos os moradores da chamada zona rural têm se deslocado para a sede de municípios. Eu vi muito isso, senadora Anamélia, enquanto criança. Era muito comum, numa cidade do interior da Bahia, as pessoas abandonarem a sua roça para virarem varredores, porque era o emprego que a prefeitura fornecia. O maior empregador local nessas regiões, o maior empregador é a prefeitura. Então, o sujeito saía da roça, não tinha outra aptidão a não ser virar catador de papelão. Com todo o respeito ao catador de papelão, não é nada que desabone a vida e a conduta de ninguém, mas essas pessoas, inclusive, não ganhavam nem salário mínimo nessa época. É como se nós estivéssemos retrocedendo. As pessoas fixaram-se no campo a partir exatamente de políticas de incentivo. E é importante para a economia local, para a produção. Então, esse é um estágio que a gente vem conclamando muito. Por isso, até que, numa determinada quarta-feira, eu cheguei aqui de forma até muito mais chateada a fazer uma cobrança muito dura aos ministérios, da agricultura, da integração nacional, do desenvolvimento agrário, ao próprio Ministério do Planejamento, na questão da liberação dos recursos, na agilidade da análise de processo e de procedimentos, para que a gente chegue nesses locais com resposta, em condições de atender. Eu vou estar na região do Feijão, na região de Irecê e Chique-Chique, que é, inclusive, um negócio contraditório. Chique-Chique é beira do rio, meu caro morto, e não é beira de qualquer rio, é do rio São Francisco que eu estou falando. Nós estamos fazendo uma grande obra nessa região, a adutora do Feijão, a adutora do São Francisco, para levar água, para regularizar a barragem de Mirorós. Nós estamos fazendo todo um movimento junto à Petrobras Biodiesel para ativar o projeto do Bastil de Irecê e não é só pôr em funcionamento aquela estrutura de irrigação, mas é chegar com atividade econômica. A Petrobras Biodiesel incorporar os agricultores, os pequenos agricultores daquela região em seus projetos, seja do biodiesel ou até do etanol, para dar consequência. É importante obra dessa natureza. Nós estamos aguardando ansiosamente a confirmação da a presidenta Dilma Rousseff, na Bahia, para entregar a primeira etapa do projeto Nordeste do Aquífero Tucano, já está pronta, e ao mesmo tempo para ela autorizar a liberação dos recursos para a segunda etapa. E falo de um projeto que é na ordem de 600 milhões de reais. Fizemos a primeira etapa com 75 milhões, atendendo a cinco municípios, mas o projeto final ele atenderá mais de dois milhões de baianos resolvendo problemas cruciais do nível de abastecimento d'água, da água para a produção, principalmente na região Nordeste da Bahia. Então, é nesse foco que a gente vem aqui mais uma vez para, de certa maneira, eu diria mais do que a expressão agradecer, mas é dizer que, cumprindo a obrigação e muito bem, o nosso governo chega a essa região, chega à Bahia, chega ao Nordeste, apresentando uma série de soluções e o próprio governo central, através da presidenta, chamando os seus ministros para um processo de agilização das medidas. E é importante isso. Então, eu fiz questão de solicitar essa nota técnica, buscar informações, meu caro Moca, para que a gente não fique falando aqui das coisas na base do chute. Não vai chover como expectativa. Afinal de contas, o sertanejo diz isso a gente há muito tempo sem analisar absolutamente aspectos técnicos, mas aspectos da sua convivência. E aqui eu trago dados importantes. Tem um gráfico que a partir do levantamento dos técnicos, nós encontramos exatamente o miolo da região do semiárido baiano sem nenhuma perspectiva de chuva, sem nenhuma possibilidade sequer de queda d'água nesse período. Portanto, isso é assustador, meu caro Moca. Vossa Excelência, que é um homem que tem uma vida na produção do campo, sabe o que efetivamente isso pode consolidar na vida das pessoas. Isso aqui é igual àquela história de foi. Não volta mais. Não tem como recuperar. Aqui tem que começar tudo de novo. Então, portanto, isso não é uma situação qualquer. Esses dados apresentam desde a questão da previsão de chuva para os próximos 15 dias, como é que isso tem se tratado, o que é que significa efetivamente para a previsão de chuva em relação até outubro, o processo do acumulado mensal e, eu diria até, o chamado prognóstico climático sazonal, que é uma das coisas importantes que a gente vai encontrar nesse estudo apresentado pelo IMET, a partir, inclusive, dessa solicitação que nós fizemos. Então, portanto, senhor presidente, fica aqui o nosso apelo, a nossa veemente conclamação, destacando aí essa coisa do nosso sertão. É importante mostrar que o Nordeste brasileiro vem verificando baixos volumes de chuva em 2012, especialmente o que aconteceu no mês de março. Então, nós vamos ver aí que, em casos da Bahia, na região norte, por exemplo, não houve registro de chuva em nenhum dia. A região norte, para quem aqui tem mais referência, meu caro senador Moca, é a região da Bahia, onde fica ali a cidade de Juazeiro, que é a divisa com petrolina na beira do São Francisco, nem um dia de registro de chuva no mês de março. Então, portanto, é importante a gente lembrar, tem outros dados aqui da Paraíba, enfim. Portanto, o total mensal dessa precitação assustou, inclusive, a todo mundo, porque ele ficou muito abaixo da média e aí nós estamos comparando isso com 30 anos atrás. Não é dura a vida nesse atual momento e é importante que a sensibilidade, o compromisso e a agilidade do poder público, essas coisas possam chegar para a gente chegar com um alento, com esperança e com a construção de um caminho capaz de perenizar essas ações. Muito obrigado.